Demorou, Rafael? É o nosso segundo dia de casados. Como pode me deixar assim? Eu vou subir. Sabe que eu não quero nada com você. Mas eu quero com você. Eu quero. Rafael. Olhe para mim. Eu sou como uma areia seca esperando a tempestade cair. É a tempestade, Rafael. É o teu desejo. Me toque. Senta, meu corpo, como está quente. Quente por desejo por você, Rafael. Sonhei tanto com as nossas noites de casado. Rafael. Não pode me dizer que não. Não pode me tratar assim, Rafael. Meu corpo solta faculhas. Eu tenho sede. Só vou saciar a minha sede e depois me der um beijo. Me beija, Rafael. Me beija. Está espantosamente ridícula. Rafael, venho. Rafael. 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 Quanto mais ela grita seu desejo, menos me atrai. Tenho tanta saudade do amor. Do amor feito de toques delicados. De carinho. De romance. Tenho saudades do amor verdadeiro. Do amor que eu perdi. Ele não pode me tratar assim. Não pode. Eu não nasci para ser desprezada. A culpa é sua. Sua! A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. LUNA, LUNA, LUNA! LUNA, 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 LUNA! LUNA, 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 LUNA! LUNA, 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 LUNA! LUNA, LUNA!